E aí rapaziadinha, tranquilo? Aqui é o Léo, família Hoje ó, estamos no escapamento original novamente rapaziada Eu resolvi gravar um outro vlog chave né, aquela tocada chave Então rapaziada, sou novo aí já deixa o like, inscreve no canal Vídeo novo aí ó, quase todo dia que nós deu uma paradinha um pouco, tá ligado? Sai louco família, eu tô com a mão aqui mano, sei lá porque tá meia fraca, tá ligado? Não sei, não sei o que aconteceu com essa... Não sei mano, tá meia... Tá ligado? Não tô com a mão meio durmente, não sei Bagulho, sei lá se é... Sei lá o que que é tio Só sei que eu tô com a mão meia... Meia zoada mano, tá ligado? Então a tocada já pode parar um pouquinho E rapaziada, também quando eu tô... Meio que saindo assim ó, a moto tá pulando a corrente Quem a mão toca tá ligado quando é com uma... Quando a corrente pula, tá ligado? Ó, ó Não sei se deu pra ouvir, tá ligado? Não vou ficar fazendo muito não, tá ligado? Se não, zoa a moto demais Então mora lá rapaziada, me tem marcha Já deixa o likezão aí Se inscreve Vambora Vambora família Deixa o like hein Ó, ó aí ó É foda, olha no retrovisor com cabeça de birimbau Caralho É outro tio Porra É hoje mesmo rapaziada É hoje mesmo Cê é louco Cê é louco mano Deixa eu falar com o cara Ó, virou até pra lá ó Caralho Se assustou o moleque ó Se assustou Oi? Não, cê é louco É porque eu tô indo pra direita, devagarzinho Tu passou a milhão mano Não, então eu acelerei aí do nada Pum, tu olhou, mas só se assustou Só Suave, valeu nada pô Era mulher mano, achei que era um cara Caralho Caralho família Quer brigar ó Cê é louco Caralho rapaziada Cê é louco Deve ter tomado um susto da peste Que eu passei com uma milhão Ai, cê é louco Tô com a mão doendo mano Acho que foi o freezer Levei um freezer lá pra cima Ontem Aí deu uma Fizer pesada pra caralho Tem que ficar de olho aqui família Porque tem um radar, tá ligado? Por isso que eu tô na hora devagarzinho Isso aqui ó Isso aí é o brabo Se passar cê toma Tá ligado? Já reduz aqui ó 38 Aqui já era Aqui nós acelera Fala desses sinais aí mano Valeu Estamos de volta família Só que já tem um radar aqui na frente Uma 50 Já reduz Aí ó Ali ó Tá ligado? Sempre atento E a gasolina aqui piscando Cê é louco que tô andando Eu não como Mas é suave Dá pra chegar Já já abasteço Vamos embora lá rapaziada Preciso regular as válvulas Tá ligado? Na moto Tá reguladinho Aí família Uma dica que eu dou pra vocês Olha aí Uma dica que eu dou pra vocês Rapaziada Deixa Hoje tá Hoje o pessoal tá me fechando Deixa a luz da A luz alta Tá ligado? Quando for passar no corredor Por que rapaziada? O pessoal fica de olho nisso Tá ligado? Isso já não deixa a pessoa Te fechar De carro Tá ligado? O pessoal de moto também não gosta muito não Tá ligado? Porque fica atrás Fica uma maior luzona Então assim eu deixo Porque Se o cara te fechar É porque Não tá nem olhando No retrovisor Isso aí é louco A luz forte assim Incomoda pra caralho Não posso acelerar forte Se uma corrente pula Tem que ser assim Demagazinho Corredor ali ó Corredor bala Ai caralho Zoando família Olha 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 Jogou Eita Achei que era a polícia Corrente tá muito mole Rapaziada Sai a louca Vai 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 Meu pit Passa 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 E abre Abre espaço Dos caras do momento Deixa eu fechar Fechar essa beiseira O ônibus freando Atento Freia junto Aí vai 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 Eu não vou passar nem fudendo Esse cara anda a 10 por hora Olha meu filho Abre a beiseira Que senão não enxerga nada Tudo preto Ali ó Cara de bicicleta Arrombada Para que cara A nave Opa Baixa nesse celular Um fio Tem gente Bicho que não sabe Passar no corredor Mano Foda né Ih caralho O cara até relevou Ali Sai a louca Deixei ali Para ele passar Para o outro lado Aqui o passo Suave Tranquilex Deixa eu ver Se está gravando Tá Eu acho Nem consegui enxergar direito A carburada Ali de chave Porra 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 Arrumar o carro Que eu não vou Para a praia Rapazes Colocar a ruela Para deixar o barulho De chave Hoje Hoje Não está Nem muito trânsito Rapaziada Bagulho Estranho Tem dia que o bagulho Está Você é louco Aqui está Está da hora De andar Mas tem dia que tem Muita moto Não consegue fazer nada Olha o radar Aí 50 Vamos aqui A 48 Bombeiro Ali Aqui eu passo no grau Quer ver Zoeira Eu deixo o like Rapaziada Não esqueça Não esqueça De deixar o like E compartilhe o vídeo Aí Sabe aquele grupo Da família Só pega o vídeo E manda Sem ninguém Falar nada Sem falar nada O pessoal vai falar Que porra é essa Vai vai meu filho Ah Está dando certo Eu não vai Aqui no cantinho Na beirada Caralho Então é isso aí Família Esse foi o vídeo De hoje Se curtiu Já deixa o like Se inscreve E é nós Estamos juntos Esse foi o tocar Da chave Mas foi bem fraquinho Porque Tinha muito trânsito Então é nós Estamos juntos Valeu E até o próximo vídeo É nós Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo Tinha muito Tinha muito Tinha muito